Nesta quarta-feira, a Vigília do Espírito Santo. Se você tem sede de Deus e quer ser cheio da sua plenitude, então prepare-se para uma noite gloriosa, na presença do Altíssimo. Uma Vigília Especial, nesta quarta-feira, às 18h, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal e com transmissão pelo canal 21, CNT, Rede Aleluia, Univer Vídeo e páginas oficiais da Universal nas redes sociais.